E aí galera, eu sou o Helioma Costa, um colecionador e resolvedor de cubos mágicos, panzos e outros quebra-cabeças. É isso aí galera, nesse vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso tutorial do Mega Morphix 4x4x4, que é esse panzo aqui, bem engraçado né. E é isso aí, nos vídeos anteriores eu ensinei como formar os centros, depois juntar essas pecinhas aqui ó, as pecinhas de meio, igualmente o cubo 4x4, depois ensinei como resolver a primeira camada, a segunda, como orientar essa cruz né, que tem as paridades, eu vou deixar todos os vídeos aqui abaixo na descrição. E nesse vídeo agora a gente vai ensinar como orientar os cantos né, já adianta o que acontece uma paridade, ou mais né, mais uma paridade de dois cantos invertidos, somente dois cantos nessa posição, também pode ficar esses dois, ou esses dois né, e tudo isso a gente vai ensinar nesse vídeo. É isso aí, vamos lá. Primeiro eu vou ensinar o algoritmo para trocar três peças de canto, fazendo nesse sentido, esse daqui vai ficar parado aqui, não vou movimentar ele, vou trocar somente esses três, ok? Que é esse mesmo algoritmo que algumas pessoas utilizam no cubo mágico. Eu vou fazer um algoritmo, vai trocar esse canto, vem pra cá, esse vem pra cá, e esse vem pra cá. Então o algoritmo é esse, esse canto aqui está certo, ele vai continuar certo, ou seja, orientado. O algoritmo é esse. Então eu vou utilizar esse mesmo algoritmo para me orientar os cantos do Megamorfix 4x4x4. Veja só, o canto que estava aqui, ó, veio pra cá, então eu vou fazer novamente. E vamos ver o que que acontece. Veja só, esse canto está no lugar dele, porém essa cor amarela tem que girar para cima, né? Esse canto também está no lugarzinho dele, ó, vermelho, verde. E amarelo, certo? Só precisa girar para cima. E esse aqui também. Então vamos tentar utilizar esse mesmo algoritmo para orientar os cantos do Megamorfix, ou Mastermorfix 4x4x4. Então vamos lá, aqui eu observo, todos os cantos estão em lugares que não é o lugar dele, né? Então eu posso pegar de qualquer posição, desde que a camada superior, onde estejam os cantos, beleza? Vou fazer o algoritmo. Direita, cima linha, esquerda linha, cima, direita linha, cima linha, esquerda, e volto em cima. Aí eu vou observar quais os cantos que eu orientei. Veja só, eu orientei esse daqui, ó. Então já orientei esse canto, eu vou colocar ele aqui na minha esquerda, e vou fazer o algoritmo deixando ele, o canto orientado aqui na minha esquerda. Porém eu vou trocar só esses três, ó. Certo? Vamos lá, vamos fazer novamente o mesmo algoritmo. Vamos efetuar esse algoritmo, e vamos ver se é possível orientar todos os cantos, ou se vai cair em uma das paridades que acontece, quando o cubo resolver destravar, né? Veja só, continua os mesmos três errados. Agora eu fazendo mais uma vez, ó, esse canto vai vir pra cá, pro lugar dele, esse vermelho vem para o lugar dele, e esse azul vem para o lugar dele. Então vamos lá. Veja só, galera, que engraçado, também pode acontecer a paridade de ficar somente um canto errado, né? Foi isso que aconteceu aqui, será? Tcharam! Foi sim, somente um canto errado. Essa paridade eu vou te ensinar agora, como resolver. O que é que eu vou ter que fazer? Vou trocar essas duas, fazer um algoritmo trocando essas duas peças, ó. Porque essa peça aqui, ela pode se virar de qualquer jeito, desde que ela esteja aqui no mesmo lugar, pois ela só tem uma cor. É como se eu fizesse isso aqui no cubo 3x3, ó. Veja só. Eu vou precisar fazer esse algoritmo aqui, ó, para trocar essas duas peças, para inverter essa peça aqui. Quando ficar somente essa peça aqui, ó. Eu vou precisar fazer o mesmo algoritmo que eu faço para... Vamos fazer assim, vamos fazer de conta que o amarelo está aqui, e vou trocar esses dois cantos aqui, ó. Então, eu vou fazer esse mesmo algoritmo. Girei, voltei, subi, voltei. Encaixei um canto. Agora, eu vou trazer esse outro para cá, ó. Vou descer. Certo? Vou tentar fazer esse algoritmo, vamos ver se vai dar certo. Eu acho que sim. Vamos lá. Eu tenho que colocar essa parte amarela aqui, então eu vou fazer... Dessa maneira, ó, aqui a minha camada superior, aqui a minha parte direita, né. Vou fazer direita. Agora, ó, giro a parte de baixo. Direita, subi, girei a parte de baixo. Voltei à direita, girei a parte de baixo, subi à minha direita. Veja só, já orientei o meu canto. Agora, eu vou trazer... Ou eu posso trazer esse cantinho azul para cá, ou posso trazer esse vermelho. Ambos têm só uma cor só, mas eu vou trazer o vermelho, como eu já tinha dito, né. Agora, eu vou descer à direita. Vou girar aqui embaixo. Subi à direita, voltei embaixo, voltei à direita, girei embaixo, subi à direita. E agora é só orientar. E o nosso canto, que estava invertido, foi solucionado. Acredito que muitas pessoas que sabem resolver o cubo mágico 3x3x3 já conhecem esse algoritmo. Esse é bem fácil. Mas também pode acontecer outros casos. Pode acontecer dois casos, dois cantos ficarem invertidos, esses dois. Pode ser esses dois, e também pode ser esses dois. E eu vou te ensinar agora. É isso aí, galera. Vamos ensinar essa paridade aqui, né. Trocar somente esses dois cantos. A paridade é um pouco extensa, né. Precisamos concentração para não errar, porque se errar um algoritmo é triste, bagunça o cubo todo. É isso aí. Esse canto de três cores, ele tem que ficar virado aqui para a minha frente, certo? Então, eu vou efetuar o seguinte algoritmo. Cima. Direita. E cima. Agora eu vou girar o cubo dessa maneira. O panzo. O cubo. Eu costumo chamar cubo, né. E vou fazer o movimento esquerda. Lembrando, daqui para frente, os movimentos esquerda e direita, eu vou girar as duas camadas. Ok? Então, vamos lá. Vou fazer esquerda linha. Em cima. Agora eu vou efetuar a PLLT. Esse daqui, ó. Direita. Em cima. Volto à direita. Volto em cima. Volto à minha direita. Giro à minha frente. Subo à direita duas vezes. Em cima, linha. Direita, linha. Em cima, linha. Quando o panzo quiser girar, né. Direita. Aí eu volto em cima. Giro à direita. E giro à minha frente. Agora eu vou girar em cima anti-horário. Vou descer à minha esquerda. Aí eu vou girar o cubo dessa maneira. Vou girar em cima, linha. Direita, linha. E em cima, linha. E assim nós resolvimos a nossa paridade que tinha dois cantos invertidos. Beleza? Então, se você gostou do meu vídeo, já vai deixando o like. Que eu vou ensinar as outras duas paridades que podem acontecer esses dois cantos aqui invertidos. Ou somente esses dois. A gente vai apenas utilizar um algoritmo antes e depois vai tornar a fazer esse mesmo algoritmo. Beleza? Veja só. Pode acontecer essa paridade. Somente dois cantos errados ou invertidos. Como eu vou consertar eles? Eu vou fazer aquele algoritmo que troca essas três peças de posições. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer. Direita, cima, linha. Esquerda, linha. Cima, direita, linha. Cima, linha. Esquerda. E cima. Veja só. Ficou somente dois cantos errados. Agora eu giro dessa maneira. Lembra que eu ensinei anteriormente. Esse canto grande aqui na minha frente. Eu vou fazer aquele algoritmo extenso. Cima, direita, cima. Giro o pano dessa maneira. Aí eu vou fazer à esquerda essas duas camadas. Cima. Agora eu vou fazer a PLLT. Esse algoritmo é extenso. Facinho de errar, que é uma beleza. Então, precisa concentração e cuidado aí para não errar. Se errar, é garantido você bagunçar o seu pano todo. Agora eu giro o cubo dessa maneira. Lembra que isso aqui eu ensinei anteriormente. Após girar o cubo dessa maneira, quando ele quiser girar, eu vou girar em cima a linha. Direita a linha, em cima a linha. E aí, tornando aquele primeiro caso, somente uma pecinha errada. Mas poderia ter resolvido tudo também. Aqui isso acontece também. Então, vamos lá. Vamos orientar essa pecinha aqui. Já ensinei anteriormente, vou fazer novamente. Vou trocar essas duas aqui. Fazer esse algoritmo. O algoritmo é bem conhecido para a galera que já sabe resolver o cubo mágico 3x3x3. O famoso cubo de Rubik. E é isso aí. E aqui nós orientamos todos os nossos cantos. Mas pode acontecer mais outro caso. Ficar essas duas peças invertidas. Vou ensinar agora. Ok, quando acontecer esse caso, essas duas peças trocadas de posições. Essa daqui é daqui. E essa parte azul é daqui. Beleza? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele algoritmo que troca três peças de lugares. Três cantos. Vamos fazer ele e vamos ver o que é que acontece. Pronto, fiz ele. Ensinei bem no começo do vídeo aí. Veja só. Esse canto ficou no lugarzinho certo. Porém, tem que girar ele assim, né? E somente essas duas erradas. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou orientar esse. Primeiro, ó. Utilizando esse algoritmo. Essa parte azul vermelha eu tenho que trazer para cá. Então, eu vou descer ele aqui. Certo? Vou fazer esse algoritmo para orientar primeiro esse canto. Agora eu vou colocar esse canto vermelho aqui em cima. Já ensinei bem. Também já ensinei esse caso aí, né? Pronto, orientei esse canto. E agora voltou naquele caso bem difícil. Somente esses dois cantos errados. Que talvez é o caso mais complicado aí. A galera resolve de outra forma. Sei lá, tem várias fórmulas de resolver ele. Mas eu ensinei dessa forma e vou fazer novamente, ó. Essa parte aqui girada para mim. Vou girar em cima. Direita. Em cima. Agora eu vou voltar o cubo dessa maneira. E vou girar à esquerda as duas camadas. Em cima. Agora eu vou tentar fazer a PLLT. Direita. Em cima. Volto à direita. Giro em cima. Volto à direita. Giro à minha frente. Giro em cima duas vezes. Ou, à direita duas vezes, aliás. Em cima a linha. Direita a linha. Em cima a linha. Volto à direita. Giro em cima. Volto à minha direita. Giro à minha frente. Agora eu vou girar em cima aqui. Linha. Antiorário, né? Vou voltar à minha esquerda. Aí eu vou girar o cubo dessa maneira. Aí eu vou girar em cima a linha. Direita a linha. Em cima a linha. E assim eu concluí o meu Master Morphix. Ou Mega Morphix. 4 por 4 por 4. Parece difícil? Parece sim. Mas, talvez essa paridade final aqui. De dois cantos invertidos. Seja mais complexa. Então é isso aí. Para você trocar três cantos. Você vai utilizar. Esse algoritmo, né? Para trocar três cantos. Certo? Você utiliza esse algoritmo. Você vai trocar os três cantos de posições. Vamos lá. Vamos fazer mais uma vez. Esse vai vir para cá. Esse para cá. E esse para cá. E para as demais paridades. Você vai utilizar esse outro algoritmo que eu ensinei. Bem extenso. Também você pode precisar fazer essa primeiro. Quando você for trocar esses dois cantos. Que estiver errado. Ou somente esses dois. Você vai fazer primeiro essa paridade. Primeiro essa fórmula de trocar três cantos. E depois efetuar a fórmula de trocar somente dois cantos. Então eu espero que vocês tenham entendido o meu tutorial do Master Morphix. Ou Mega Morphix 4x4x4. Talvez eu faça aí alguns vídeos curtos. Somente paridades. Ensinando somente a paridade. Para ficar melhor. Mas bem detalhado. Beleza? Então é isso aí. Se gostou do meu vídeo. Já curte, comenta. Compartilha com a galera. E aguarde os próximos vídeos. Valeu!